Cinco maneiras pelas quais o esporte empodera meninas e mulheres. É isso! Número 1. Mulheres e meninas no esporte desafiam estereótipos e mudam perspectivas. Número 2. O esporte pode oferecer um ambiente seguro e justo para mulheres e meninas. Número 3. O sucesso dentro de campo pode aumentar a visibilidade das mulheres em todos os lugares. Número 4. Quando a gente joga junto, como um time, a gente aprende que não está sozinha. Número 5. O esporte nos ajuda a ter mais autoconfiança, para irmos atrás dos nossos sonhos e nos tornarmos líderes em nossas comunidades. Número 5. O esporte nos ajuda a ter mais autoconfiança, para irmos atrás dos nossos sonhos.